Meio-dia Paraná, oferecimento Condor, promoção verão premiado. Olá, bom dia! Agora desce para meio-dia praticamente, seja bem-vindo ao Meio-dia Paraná. A gente começa com imagens da criançada, olha só, se divertindo lá no Chapariz, na ponte de água da Praça Napoleão Moreira da Silva, que foi recentemente revitalizada aqui, revitalizada aqui em Maringá. Que delícia, né? Criançada ali se refrescando, temperatura está agradável, mas o tempo está querendo ficar um pouquinho abafado, 26 graus neste momento aqui em Maringá. E entre os destaques do Meio-dia Paraná desta quinta-feira, Maringá é a cidade que teve a maior inflação nos preços dos alivimentos no ano passado. Solange Riosin, bom dia, seja muito bem-vinda. Oi, Natália! Bom dia para você e bom dia para todo mundo. Olha, você começou pela notícia ruim, mas tem o lado bom dessa mesma pesquisa, que foi feita pelo IPADES aqui no Paraná, nas seis maiores cidades do Paraná em relação ao comportamento de preços dos alimentos e também das bebidas. Você já falou que Maringá foi a cidade que teve a maior inflação acumulada nos 12 meses entre essas maiores cidades. Por outro lado, no mês de dezembro, Maringá ficou em primeiro lugar na queda de preços. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa pesquisa completa do IPADES. Legal, Solange. E a gente chama o Rodrigo Grando aqui porque ontem, né, Rodrigo, falamos aí sobre as vias mais perigosas de Maringá, entre elas o Contorno Sul, novamente mais um acidente lá no Contorno e por muito pouco o motociclista escapou de uma coisa mais grave, né, Rodrigo? Bom dia. Oi, Natália, bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando. Exatamente. Pode até pedir para o pessoal colocar essa imagem aí porque ela é impressionante. Por pouquíssimo não acontece uma tragédia. O motociclista estava indo na mão dele e isso foi quase no cruzamento ali já muito próximo a poucos metros do Contorno Sul de Maringá e uma carreta acabou avançando na preferencial. E o que aconteceu? O motociclista quase entrou embaixo dessa carreta. Daqui a pouco a gente conta todos os detalhes para vocês. Nossa, chega a dar um arrepio na gente ouvir essa imagem. Obrigada, viu, Rodrigo, pelas informações. E você vai ver ainda no meio-dia Paraná de hoje, se apresenta a polícia acompanhado por duas advogadas, o homem que agrediu a ex-mulher em Ibiporã. Ele invadiu o local do trabalho dela e agrediu em frente à filha. Esse homem foi interrogado e o delegado disse que está analisando o pedido de prisão. A equipe de jornalismo da RPC de Londrina conversou com o agressor. Eu fui lá, na hora foi assim, foi uma coisa de espontâneo, de estouro mesmo, porque já faz três anos que eu estou nessa complicação com ela. Eu me arrependo muito do que eu fiz sim, tá? Porque eu acho que não devia ter feito o papel que eu fiz, tá certo? Porque não é do meu perfil fazer isso. O trabalhador fica em estado grave após ser atingido por um raio em Castro, na região dos Campos Gerais. Segurança é baleado durante um assalto a um posto de combustíveis em Curitiba. Duas crianças e três adultos ficam feridos num acidente entre um carro e dois caminhões na BR-277, em Guarapuava. Vamos falar sobre o câncer de intestino. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, é o terceiro mais comum na população. 40 mil novos casos são diagnosticados por ano aqui no Brasil. Está sendo cada vez mais comum os casos em pessoas mais jovens. As inscrições para o concurso público para agentes da Guarda Municipal de Maringá, que tinham sido encerradas em dezembro do ano passado, foram reabertas. Uma pesquisa do PROCON mostra que a variação nos preços dos combustíveis chega a mais de 20% entre um posto e outro aqui em Maringá. Vamos ver os preparativos do Maringá Futebol Clube para três campeonatos este ano. A equipe da RPC também está no litoral e vai mostrar as opções de passeio, a praia cheia e também o que está acontecendo fora da areia. As feirinhas de artesanato sempre agradam os turistas e garantem uma renda para os artesãos. Agora a gente vai lá para fora, dá uma olhadinha na imagem de Maringá. Céu parcialmente nublado, já já a previsão do tempo. A Secretaria da Juventude está com inscrições abertas para um curso de empreendedorismo para jovens aqui em Maringá. O Rodrigo Grando já traz os detalhes também para a gente. E a gente está esperando a sua participação. Baixe o aplicativo Você na RPC. É só apontar a câmera do seu celular para esse código, esse QR Code que aparece aí na tela, que te leva direto para a loja de aplicativos. É só baixar, mandar uma mensagem comentando os assuntos aqui no meio-dia. Agora às 5h para meio-dia, a gente vai para um rápido intervalo. Já já está de volta. A gente está de volta novamente hoje falando sobre acidentes. Ontem, aqui no meio-dia Paraná, nós mostramos as vias mais perigosas de Maringá, segundo um levantamento que a nossa produção, o jornalismo da RPC fez, juntamente com o levantamento do Corpo de Bombeiros. O Contorno Sul está entre essas vias mais perigosas e inclusive um casal infelizmente morreu esta semana por lá. E agora novamente o flagrante de mais um acidente que por muito pouco, né Rodrigo, não foi bem grave. Por muito pouco, não foi uma tragédia, viu Natália? O que aconteceu? Foi ontem, no início da tarde, ali num cruzamento que fica no... ...e um dos braços e foi socorrido, levado para o Hospital Evangelico. Diversas câmeras de segurança aqui do estabelecimento poderão ser usadas nas investigações. O consumidor está sempre tentando se equilibrar em meio ao sobe e desce dos preços dos alimentos, né? E olha, um estudo sobre a inflação no Paraná mostra que foi em Maringá, entre as cidades pesquisadas, onde mais pesou a alta dos preços ao longo do ano passado. Quem traz os detalhes dessa pesquisa para a gente é a Solange Riosinho. Solange, já tem uma previsão da inflação para este ano? Olha, Natália, ainda é difícil falar, né? Porque a gente depende muito de clima, muito da estabilidade do clima, que caiu de 0,5%, ou seja, de 0,5% até 3%. O que mais caiu foi o diesel com índice de 3%. Natália? É, Solange, e o preço da gasolina nesse posto atrás de você, a R$ 5,39 o litro, é o mesmo valor da média do combustível lá em Curitiba. Maringá está sempre com o preço acima, né? E a gente sempre bate aqui que os postos acabam praticando sempre o mesmo preço aqui em Maringá. Então, pelo menos agora aí essa variação nos preços, com certeza isso para o consumidor é ótimo aí que tem essa variação e essa concorrência. Obrigada, viu, Solange, pelas informações. No próximo bloco, homem é atingido por raio e sobrevive na região de Ponta Grossa. Olha só como é que ficou o boné dele, gente do céu. Vamos agora dar uma olhadinha na imagem de Campo Mourão, onde está chovendo neste momento, hein? Céu bem fechado, nublado, temperatura aí de 25 graus. Será que essa chuva está vindo para Maringá? É o que a gente vai saber aí no próximo bloco. Vamos para um intervalo rapidinho, menos de dois minutos. Eu te espero de volta. Baixe o aplicativo. Estamos de volta agora, meio-dia, 32 minutos. E olha, a gente está recebendo mensagens aqui pelo aplicativo Você na RPC. O Carlos falou sobre os preços dos combustíveis em Maringá. Ele gostaria de saber por que Londrina é sempre mais barato. Ele abasteceu na terça-feira lá em Londrina e pagou R$ 4,65, provavelmente, aí no litro da gasolina. Ou seja, quase R$ 0,60 mais barato do que aqui em Maringá. Pois é, Carlos. Sempre quando a gente faz esse questionamento aí aos sindicatos, a resposta que a gente tem é que depende muito da lei da economia e a oferta e a demanda de cada cidade, do aquecimento econômico de cada cidade e também das distribuidoras à distância de uma cidade. A gente sempre fica com essa resposta padrão, viu? Mas é curioso, né? Maringá e Londrina pertinho, cidades aí bem parecidas e uma com uma gasolina bem mais barata que aqui em Maringá, hein? R$ 0,60 a menos, pois é. O Campeonato Paranaense de Futebol começa neste fim de semana e com uma boa notícia para o torcedor de Maringá. A cidade vai ter dois times disputando título estadual. Quem tem os detalhes da estreia aqui para a nossa cidade é o Rodrigo Granto. Rodrigo. Isso, Natália. Vamos falar sobre o Caçula e Tiba. Boa sorte para os nossos representantes no Paranaense de Futebol. Natália. Isso aí, Rodrigo. A gente vai acompanhar tudinho e vai ficar desejando aqui boa sorte. Obrigada, viu, pelas informações e pela participação aqui no Meio Dia Paraná. E daqui a pouco tem o Globo Esporte. Vamos ver os destaques do Globo Esporte de hoje com a Rafaela Potter. Olá, boa tarde para você que está acompanhando as notícias aí da sua região seguinte. Coladinho com o Meio Dia Paraná tem o nosso Globo Esporte, que hoje vai trazer mais homenagens ao rei Pelé, Pelé Eterno, que foi homenageado pelo Neymar e pelo Messi numa partida no PSG. A gente vai trazer essa homenagem para você no Globo Esporte. E tem também uma notícia que está sendo muito comentada. Acho que você já deve ter ouvido algo nas redes sociais. Por quê? Por conta das confusões no Clássico Atletiba, no Campeonato Paranaense, no ano passado, a estreia, tanto do Coritiba como do Atlético em casa, no Couto e na Arena da Baixada, seria sem público. Mas os clubes pediram e o Tribunal de Justiça Desportiva aceitou o seguinte, que os portões sejam abertos apenas para mulheres e crianças até 12 anos. Inclusive, o ingresso é um quilo de alimento não perecível. A gente vai trazer mais detalhes dessa decisão e também outras notícias, mais informações no nosso Globo Esporte. A gente se vê depois do Meio Dia Paraná. Toda a nossa equipe espera por você. Até lá. O delegado de Ibiporã ouviu o homem que agrediu a mulher no local de trabalho dela nesta semana. Agora, além da polícia, o Conselho Tutelar acompanha o desenrolar desse caso. As crianças deverão receber apoio psicológico para amenizar o trauma sofrido quando presenciaram as cenas de agressão. Hospital Evangélico de Curitiba, referência no tratamento de queimados. Tá bem que escapou, hein, gente? Vamos torcer aí pela recuperação dele. A gente tá vendo aí a imagem de Campo Mourão, chovendo neste momento em Campo Mourão, temperatura de 25 graus por lá. Agora a gente vai dar uma olhadinha na imagem de Maringá. Aqui em Maringá ainda não tá chovendo, mas olha só, a gente consegue ver o céu bem carregado. Essa imagem aí tá mostrando justamente a chuva que está caindo em Campo Mourão. E será que essa chuva vem pra cá, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui no radar do Cimepar, então, que a gente vai espelhar agora aqui. Eu vou pedir pra espelhar no telão. Isso, olha só, gente. Essa chuva, o que que acontece é o seguinte. Vou colocar aqui a animação. Bom, essa chuva que tá lá em Campo Mourão, ela tá indo mesmo mais em direção ao litoral do nosso estado, a região leste. Só que tem uma área de instabilidade aqui formada, ó, que tá vindo na direção de Maringá. Essa área de instabilidade pode provocar chuva aí nas próximas horas. Por que que a gente fala pode? Porque agora na estação de verão, às vezes as áreas de instabilidade se formam ou se dissipam, tomam alguma outra direção. E ela não é uma massa tão grande pra gente cravar que vai chover, mas ela tá vindo aqui em região, então agora à tarde podem sim cair pancadas de chuva. Vamos dar uma olhadinha no mapa, então? Em todo o nosso estado, como a gente viu agora ali no radar, tem áreas de instabilidade atuando, né? Então pode chover agora durante a tarde em todo o Paraná. Aqui em Maringá, a gente vai ver aí na próxima tela, a máxima deve chegar a 29 graus, então o tempo fica um pouco mais abafado. Agora tá 26 graus. Amanhã essa possibilidade de chuva continua e na sexta-feira, gente, a gente vê que Maringá tá mais ou menos aqui, olha só, a possibilidade de chuva indo um pouco mais forte até com a ocorrência de temporais. Vamos dar uma olhadinha, então, na próxima tela que a gente tem aí os acumulados de chuva. Então, sexta e sábado, previsão de uma chuva com maior acumulado e previsão de pancadas de chuva pra domingo e pra segunda. A previsão de chuva, gente, vai até a semana que vem, tá bom? Vamos agora, então, para o próximo assunto, né? Vamos ver aqui qual que é. É, eu acho que é do tempo já... Vamos pro próximo assunto, então? Olha só, pra quem vai aproveitar esse janeiro no litoral, no Paraná, tem um monte de atividades de graça pra toda a família até o fim do mês. 19. Foz do Iguaçu é o principal destino turístico aqui do Paraná e a maior atração é o conjunto de queda das cataratas. Mas, além dessa atração, você pode fazer um passeio de ônibus panorâmico que te leva a conhecer a história da cidade. São duas horas e meia rodando pelos pontos mais interessantes de Foz. Foz do Iguaçu tem vários atrativos turísticos, vários passeios e hoje nós vamos levar vocês, ó, no City Tour aqui por Foz. O ponto de partida é a Avenida Brasil. E você pode escolher entre quatro opções de roteiros. São dois na parte da manhã, que é o circuito da Itaipu, que vocês acompanharam. Tem o circuito para as cataratas. E na parte da tarde, nós temos o City Tour Discovery, como a gente chama. Visita templo budista, mesquita e marco no mesmo passeio. E tem o City Tour da Argentina, onde leva as pessoas para o outro lado da fronteira. O passeio é feito neste ônibus de dois andares, com uma boa vista panorâmica. E como o André já falou, escolhemos o circuito Itaipu. Seguimos pela Avenida Brasil, a primeira avenida da cidade e hoje a principal via de comércio. Depois, passamos em frente ao primeiro hotel de luxo de Foz. O antigo Hotel Cassino, onde atualmente funciona o Senac. Também fazem parte do roteiro a Marinha do Brasil, a Prefeitura e a Igreja São João Batista. E essa tem história. Vale o registro. Foi a primeira igreja da cidade. Durante todo o passeio, a gente tem uma guia que vai contando toda a história da cidade. Ela vai apresentando fotos históricas também. Agora a gente está seguindo aqui pela Avenida Beira Rio, em direção à Ponte Internacional da Amizade. Ela já está contando um pouquinho de como esse local, essa fronteira se formou. Vamos continuar acompanhando. Logo à frente, a Ponte Internacional da Amizade, de um ângulo diferente. Ali é o comércio, o shopping do lado do Paraguai. Aquela paradinha rápida para foto. E seguimos em direção à Itaipu Binacional, com um pouquinho mais de história. Depois que terminou a construção da Ponte Internacional da Amizade, Brasil e Paraguai viram a necessidade de gerar energia. Muito histórico o passeio. Achei super legal a apresentação de toda a construção do lado do Paraguai, a Ponte da Amizade. Agora a usina construiu a gente nem imagina tão gigantesca que é uma construção dessa. Essa família aqui também veio de São Paulo, está aqui em Foz do Iguaçu já há alguns dias. Onde vocês já conseguiram conhecer? A gente foi conhecer o templo budista, a mesquita e ontem a gente foi nas cataratas. O que achou? Eu achei muito legal, principalmente a infraestrutura das cataratas. Eu me diverti muito, a gente se molhou. E aí hoje fizeram o City Tour. Hoje a gente vai fazer Itaipu, conhecer a usina. E um pouquinho que vocês já ouviram ali no ônibus, o que vocês acharam? Ah, é bem interessante a gente estar até, né, achando que vai ser legal o passeio para conhecer por dentro, da usina ao funcionamento, né, dessa obra grandiosa aí. Imaginava tanta história? Não, assim, imaginava que tinha muita coisa para ver, mas não pensava que fosse tão grandioso assim. A infraestrutura daqui é muito boa, gostamos. Quando a gente chega aqui na Itaipu, algumas pessoas podem descer, fazer outros passeios que são oferecidos, né, como o refúgio biológico, o eco-museu, enfim. Quem continua no City Tour faz o passeio panorâmico pela Itaipu. A primeira parada é aqui, ó, no vertedouro. A última vez que o vertedouro abriu foi em 2019 para descarregar a água excedente do reservatório. Raramente isso acontece. Mesmo assim, a vista é surpreendente. A Griele está na cidade há três dias e está encantada com Foz do Iguaçu. Nossa, está sendo uma delícia, uma experiência incrível. Nossa, eu sugiro para todo mundo que tiver a oportunidade que venha para Foz. Voltando ao ônibus, o passeio segue e passa bem em frente aos condutos forçados, que são esses tubos gigantescos por onde a água passa até chegar às turbinas. O que lá é que gera uma energia. Daqui o ônibus sobe. Aí você tem uma vista incrível do reservatório de Itaipu. E passa também por cima do vertedouro. Na segunda e na primeira parada são seis comportas. Então são 14 comportas no total. Bom, depois então do passeio ali em cima, né? Vendo tudo do alto, de uma forma bem panorâmica, a gente parou aqui no mirante central da Itaipu. Aqui você tem uma vista bem panorâmica da barragem. Impressionada com o tamanho da obra de o ser humano ter idealizado isso um dia para gerar energia. A gente imagina que é grande, mas de perto é muito grande. E assim termina o nosso passeio. Foram duas horas e meia aí, rodando a cidade, conhecendo um pouquinho mais da história, visitando a Itaipu Binacional. E aí, como eu disse, né? São quatro roteiros diferentes que você pode escolher para conhecer melhor Foz do Iguaçu. Sejam todos muito bem-vindos. Legal, né? O Meio Dia Paraná fica por aqui. E antes do Globo Esporte, você vai vir agora, conhecer agora, um novo participante do BBB. A gente encerra com imagens do litoral, praia de Caiobá em Matinhos, 26 graus, mesmo a temperatura daqui, mas por lá tem sol. Até amanhã. Meio Dia Paraná, oferecimento Condor, promoção verão premiado.